Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Tudo um Pouco na Europa. Eu me chamo Simone Linhares e falo aqui diretamente de Lisboa, Portugal. Estou aqui com o meu ilustre convidado, Renato Lisboa, mas que não é de Lisboa. O Renato é um destacado psicanalista, master coach, socorrista em saúde mental, mentor advisor humanizado, advogado, jornalista, e ele foi responsável pela maior negociação trabalhista do Brasil, recebendo aí o título de cidadão honorário de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele é presidente da ABLA e é mestre em psicanálise, com pós-graduação em neuropsicanálise e direitos trabalhistas. É também autor de vários best-sellers como Eu Mocional, socorrista em saúde mental, 3 segundos, escolhas que transformam a vida. Em reconhecimento, recebeu o título de Granduque Lisboa pela Casa Real Imperial dos Godos do Oriente. Gente, eu fiquei até emocionada que é muita coisa. Seja bem-vindo, Renato Lisboa, que não é de Lisboa, mas eu fiquei sabendo que tem aí uma descendência aqui de Portugal. Tem, tem uma descendência portuguesa. Nessa história, não é isso? É verdade, a família Lisboa, tradicional família Lisboa de Portugal. Ah, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Renato, eu já vou começando aqui com uma pergunta que, quando eu li ali o seu histórico, eu falei, vou, fiquei super curiosa, que é sobre a negociação trabalhista que você liderou no Brasil, né? E foi a maior negociação que já existiu no Brasil. Quais foram os maiores desafios dessa negociação que você liderou? E quais as lições que você tirou dessa negociação, Renato? Olha, em 2015, eu advogava com o sindicato Neuro Preto e a empresa, que era a base ali do sindicato, ela resolveu fechar e demitir os colaboradores em massa. Na época, eram 363 colaboradores. Então, a empresa, ela não quis negociar com o sindicato, só anunciou o fechamento e pronto, assim ela queria resolver a situação. Só que, na época, havia no direito brasileiro uma brecha na lei que nos dava a oportunidade de acionar o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho para poder obrigar a empresa a negociar com o sindicato. Então, assim nós fizemos. Acionamos o Ministério Público do Trabalho, o Justiça do Trabalho, a empresa... aí foi definida uma liminar e a empresa foi obrigada a negociar com a gente. Então, quando ela começou a negociar, ela ainda queria impor os termos da negociação, mas com a liminar que nós obtivemos na Justiça, nós viramos a chave. E aí nós começamos a impor as condições para que os colaboradores não ficassem tão prejudicados, porque, afinal de contas, era uma empresa importante para o município de Ouro Preto, importante para a economia de toda a região. E, de certa forma, se não deixasse ali uma indenização robusta, poderia prejudicar um contexto como um todo ali na região. Então, nós começamos a impor ali condições, negociar. E foi interessante porque, no início, nós estávamos muito focados na questão financeira da coisa e a coisa não andava. Quando nós começamos a entender que nós tínhamos que ir ao encontro das pessoas, conhecer mais daquelas pessoas que estavam representando a empresa e negociando com a gente, e a gente poder estabelecer uma relação de confiança, até para que a gente pudesse obter informações daquilo que não era falado, estava sendo dito de maneira comportamental, corporal, emocional, mas não estava sendo falado, propriamente dito. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a alinhar os pontos e chegar em termos próximos daquilo que a gente esperava. E acabou que, depois de várias rodadas, foram mais de 50 rodadas de negociação, durante aquele período, nós chegamos, então, aos termos de fechamento ali do processo de negociação e os colaboradores receberam ali, todos os colaboradores receberam a indenização e chegou à casa dos 25 milhões de reais contando plano de saúde, contando seguro de vida, o que, na época, realmente foi algo grandioso no Brasil. Hoje já é! Hoje já é, na época, então, era muita coisa, né? E foi interessante, Simone, porque, então, nós aprendemos o quê? Que nós temos que evoluir para poder conhecer mais de pessoas, nos tornar especialistas de pessoas, ampliar o nosso conhecimento do outro. Para a gente fazer uma comunicação mais assertiva, não importa só aquilo que é falado. Muitas das vezes, a gente só dá ouvido aquilo que é falado. Mas o corpo é mais de 93% da comunicação. O corpo está falando o tempo inteiro, né? As emoções, o comportamento está falando o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue fazer essa leitura correta, a gente passa a ter uma resposta correta, um feedback correto, né? E, assim, a gente conseguiu o desfecho dessa negociação. E é isso que eu trouxe para a minha vida. Porque, logo depois, eu fiz uma transição de carreira, fui para a fisca-análise, para ampliar o conhecimento em relação às pessoas, à mente humana, e que tem me ajudado muito nos meus trabalhos hoje. Nossa! É fantástico, assim. Eu acho que a satisfação, né? De ter ajudado um grupo tão grande de pessoas, foi, assim, mesmo um marco. Porque tem coisas que, apesar do valor exorbitante, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Saber que você ali conseguiu representar com êxito e que a justiça foi feita, deve ter trazido para você uma sensação muito boa de missão cumprida, né? Sim, com certeza. Realmente, foi um marco, foi algo inédito, ainda não havia tido nessas proporções uma negociação desse montante. Depois a lei mudou, e hoje é mais difícil você ter negociações, assim, desse porte. Não quer dizer que não vá haver, mas é um pouco mais difícil hoje em função das mudanças no direito trabalhista brasileiro. Mas, realmente, os trabalhadores, eles conseguiram ali fazer uma transição daquele processo. Eles haviam ali um valor financeiro que proporcionava a eles isso. Porque foi um valor além do legal. Então, eles receberam a indenização do legal, daquilo que é estabelecido na CLT, e receberam essa indenização que era além do legal. Então, os colaboradores puderam ali iniciar outros empreendimentos, investir em outros negócios para poder seguir a vida. Então, realmente, foi proporcionar isso para aquelas pessoas, foi algo que muito me orgulha, e foi uma grande satisfação. Olha, parabéns! Obrigado! Você falou sobre a mudança na lei, né? Como advogado, você acha que essas mudanças, hoje em dia, beneficiam mais os trabalhadores ou mais os empresários? Olha, ao longo da nossa história evolutiva, a lei foi mudando em relação àquilo que a sociedade foi demandando. E, claro, a legislação trabalhista lá atrás era uma legislação mais paternalista, uma legislação que realmente dava mais direitos, mais benefícios para os colaboradores. E, ao longo do tempo, alguns direitos foram sendo suprimidos, foram deixando de existir, acabando prejudicando os colaboradores, mas até para poder dar mais dinamismo para o mercado, para as empresas, né? Que, muitas das vezes, acabam reclamando que, no Brasil, para poder ser empreendedor, ser empresário no Brasil, é muito difícil em função do tanto de investimento que tem que fazer. E os direitos trabalhistas estão nesse ranking de investimento. Então, assim, ao longo do tempo, sim, os direitos foram sendo suprimidos, né? Hoje, se tem muito menos direitos do que a gente tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas faz parte do processo evolutivo. Sim. Mesmo porque eu acho que pode, assim, haver pessoas que acabavam meio que se aproveitando desses direitos, né? Porque, de repente, ali, alguns poderiam estar até em excesso, né? Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Na sua percepção, hoje em dia, os direitos, eles estão no nível de senso comum, assim, mais plausíveis? Há um equilíbrio? Ou você acha que alguma das partes são mais privilegiadas hoje em dia? Olha, eu, como... Eu sou um ex-advogado trabalhista, né? Eu não cancelei a minha OAB, mas eu percebi que a minha missão no direito ela estava cumprida, né? Com essa negociação e outros feitos que decorreram dessa negociação. E eu fiz uma transição de carreira para a área da neuropsicanálise e do socorrismo em saúde mental. Porque eu consigo, nessas áreas, dar uma resposta mais rápida para aquelas pessoas que me procuram para poder sanar suas questões relacionadas à mente. Mas, em relação ao direito, ele vai evoluindo com a sociedade, né? Então, não dá para a gente poder comparar os direitos trabalhistas hoje que vigora no Brasil. Ele é melhor ou pior do que atrás? Porque a sociedade é diferente. A forma como exercemos hoje o capitalismo é diferente. O Brasil hoje é um país mais empreendedor do que era há anos atrás. Quando a CLT foi estabelecida, o Brasil estava implantando um sistema industrial. Então, a CLT foi importante naquele processo para garantir direitos porque um país estava se industrializando. Hoje, claro, temos grandes indústrias, parques industriais, grandes empresas ainda no Brasil. Uma grande parcela da população ainda trabalha sobre o regime de CLT. Mas hoje nós temos uma grande parcela de empreendedores. E micro, né? De MEIs, de microempreendedores. Então, de certa maneira, é algo que não existia lá atrás. Então, houve necessidade do direito evoluir até para poder abraçar essa classe que hoje acaba, mesmo sendo micro, acaba empregando outras pessoas. E aí, se esse microempreendedor, esse MEI, é exigido dele um valor no mesmo modo do que uma grande empresa para poder financiar um trabalhador, às vezes ele não vai dar conta. Então, o direito ele necessitou evoluir nesse processo. Entendi. E essas comparações do passado, muitas das vezes, elas passam a ser muito injustas. É verdade. Nós vivemos uma realidade diferente, uma sociedade diferente. uma forma de opressionalizar diferente. Inclusive, hoje existem profissões novas que lá atrás não existia. Os próprios influencers. É uma nova geração, é uma nova profissão. Verdade. Você divulgar produtos de outras pessoas e você receber por isso. Lá atrás não existia isso. Talvez a gente pode comparar com os atores na época da televisão que faziam propagandas, marcas. mas, mesmo assim, a forma como se faz é diferente porque não existia redes sociais, era a televisão. Entendi. Então, nós vemos uma realidade diferente. Você falou aí sobre ser socorrista em saúde mental. como esse conceito de socorrista em saúde mental pode transformar o meio de trabalho e ajudar as pessoas a lidarem com o seu estresse diário? Migrando agora um pouquinho para essa profissão que você tem exercido no momento, porque você disse que migrou. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente a respeito. Porque quando a gente fala socorrista, a gente lembra logo aí no Brasil do SAMU, né? O SAMU, os primeiros socorros, né? Aquela coisa de emergência. Vamos... É. É interessante porque é uma terminologia nova. Ainda no Brasil também, as pessoas, quando a gente fala, ó, nunca tinha escutado falar, né? É verdade. Eu fiquei super curiosa. Mas, no período da pandemia, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz levou essa formação para o Brasil. Uma formação que já existia em outros países, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. E é uma metodologia para poder ensinar pessoas comuns a tomarem providências para poder socorrer realmente uma pessoa que está passando por uma situação de risco mental ou uma pessoa que está em crise emocional, crise mental. Então, o socorrista em saúde mental, ele veio para poder preencher uma lacuna que existia no sistema de saúde mental porque ele não atropela e ele não substitui as profissões existentes. Porque, muitas das vezes, a pessoa pensa, eu vou formar em socorrista em saúde mental e eu vou fazer igual psicólogo, vou fazer igual psicanalista. Não, de forma nenhuma. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque ele é preparado para poder dar a primeira atuação, o primeiro socorro, o primeiro apoio ali. E aí, se ele enxerga que o estado da pessoa é mais grave, então ele vai servir de apoio para fazer um encaminhamento para o profissional mais qualificado. Então, o socorrista em saúde mental é aquela pessoa que está no trabalho, está nas escolas, está nas faculdades, está na igreja, nos ambientes, onde tem pessoas. E ele é uma pessoa observadora, que ele identifica pessoas que estão passando por uma situação de risco mental. Porque quem, às vezes, está em sofrimento mental, não fala com a boca. Não sai falando, ah, eu estou com ansiedade, ah, estou com depressão, ah, estou triste. Não fala. Quem está com ideação suicida, não fala que está com ideação suicida. É verdade. Inclusive, quem suicida, vai e suicida, você só descobre depois. Não, e às vezes, essas pessoas têm ali registros, foto e vídeo, dias antes, horas antes. Feliz, alegre. É verdade. Pois é, mas o corpo fala o tempo inteiro. A comunicação não verbal é 93% da comunicação. A comunicação emocional, a comunicação das expressões faciais, o comportamento, está falando o tempo inteiro. Então, o socorrista, ele se especializa nessa leitura e aí ele identifica, poxa, está em alguma coisa errada com fulano, tem alguma coisa errada com ciclano. Então, com essa identificação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acolhimento. Ele vai lá, vai se colocar à disposição, vai conversar com a pessoa, ele vai gerar uma confiança, ele vai deixar o ambiente seguro. Porque com confiança e com segurança, a pessoa pode acabar se abrindo ali para o socorrista. e aí o socorrista, em função das informações que ele vai receber, ele vai criar uma rede de apoio, uma rede de proteção ali para aquela pessoa, para que ela possa se sentir cada vez mais segura, mais confiante, né? e aí ele vai iniciar um processo de mentoria. Então, ele não vai fazer tratamento psicoterapêutico. O tratamento psicoterapeuta é o psicólogo, o psicanalista, né? É o psiquiatra lá com a ação medicamentosa. O socorrista, não. O socorrista, ele vai acolher aquela pessoa, vai quebrar a resistência, porque muitas das vezes a pessoa tem medo do preconceito, do julgamento, por isso que ela não quer falar com as pessoas, então ele gera aquela confiança e aí ele inicia um processo de mentoria. No processo de mentoria, ele vai identificando o estado da gravidade da situação que a pessoa está passando. Se ele perceber que a pessoa está em um estado grave de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um encaminhamento dessa pessoa para um profissional mais qualificado. Então, se ele perceber que ele não consegue ajudar no âmbito da mentoria ou só a mentoria não resolve, então ele encaminha e ele vai acompanhando durante aquele processo para que a pessoa possa dar continuidade ao tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra. Primeiro tem que preparar ali um cenário. Tem que preparar o ambiente. Mas como é que funciona? Isso acaba sendo voluntário da pessoa? Essa nova profissão ou especialidade, ela é remunerada? Depois que a pessoa acaba ali, ou a pessoa que está passando por esses problemas psicológicos, ela é feita alguma cobrança? Como é que funciona? Porque isso, como você disse, é uma especialização muito nova, que inclusive está, assim como na área da justiça e das leis, está se atualizando, porque hoje em dia muitas pessoas sofrem com transtorno de ansiedade, depressão, inclusive também passei por uma fase recentemente e eu experimentei um pouquinho, mas graças a Deus busquei ajuda terapêutica logo. Então assim, são muitas dúvidas, porque é algo novo nesse campo. Muito novo, muito novo. Mas é interessante, Simone, que pode ser de várias formas. Por exemplo, uma empresa, ela está vendo que a produção dela não está satisfatória, os colaboradores não estão performando da forma como ela imaginaria ou como ela, como deveria ser. Então, provavelmente, alguns colaboradores podem estar com adoecimento mental, porque ele não vai, o que a pessoa que está doente em relação à mente, ela não vai conseguir performar em alta performance. Sim, a produção cai. Não vai conseguir produzir. Ela, muitas das vezes, a empresa, ela pode identificar o índice de abisenteísmo, o índice de presenteísmo. Isso é um indicador de que a pessoa está ali dentro da empresa doente. Então, o que a empresa faz? A empresa forma brigadistas em saúde mental dentro da empresa para esses brigadistas identificarem as pessoas e aí esses brigadistas vão passar um processo de mentoria, cuidar da saúde mental daquelas pessoas para que aí aquelas pessoas, depois de resolver o problema em relação à saúde mental, possam performar da maneira como deveria. Então, diferente do psicólogo, terapeuta, que pode estar ali abrindo o seu consultório e esperando que a pessoa tome a iniciativa ou que eu indique algum familiar, geralmente, os socorristas, eles são contratados por empresas ou organizações e eles ficam ali em stand-by prestando atenção no comportamento. É muito comum igrejas formarem brigadistas porque antes da pessoa buscar uma ajuda espiritual, as igrejas estão entendendo que a pessoa precisa se equilibrar mentalmente, emocionalmente. É claro que a ajuda espiritual vai ajudar nesse processo também, mas como a gente entende a roda da vida, são várias questões ali na roda da vida que precisam ser resolvidas, o socorrista mental ele vai atuar naquele âmbito da roda da vida, não só numa determinada questão. Então, é muito comum a empresa também, a igreja também, faz uma formação de socorristas, cria ali um número de brigadistas que vão ajudar as pessoas no processo de mentoria. Muito interessante. O socorrista é uma pessoa que está em movimento. Ele até pode abrir o escritório dele, mas aí talvez fique mais difícil ele poder atuar porque ele vai estar parado num local e às vezes ele não vai ter um momento de identificar pessoas que estão passando por risco mental. E outra coisa, ele pode incorrer no risco, às vezes, de ser taxado como um substituto de psicólogo, psicanalista, que não é o propósito. O propósito não é esse. O socorrista em saúde mental é preenchendo uma lacuna porque o sistema de saúde mental está lá. O psiquiatra, psicólogo, psicanalista tem consultório lotado, agenda lotada. Eles não têm tempo de sair na sociedade, nas empresas, nos ambientes onde tem pessoas para identificar pessoas que estão passando por risco mental. Eles já estão ali na atividade deles ali, da rotina do dia a dia, exercendo atividade bastante, que dispende de bastante tempo. maçante, né? O socorrista não. O socorrista está em um ambiente fazendo a leitura de pessoas e não quer dizer que ele está ali bisbilhotando, espionando, não. Porque, às vezes, a pessoa está gritando para o socorro com comportamento, está gritando para o socorro com a expressão da comunicação não verbal. Então, ele identifica. Por quê? Porque ele tem essa habilidade, ele tem esse foco, tem esse olhar, tem essa leitura. E muitas não conseguem ter essa liberdade de pedir ajuda, ficam constrangidas, se sentem ali presas com aquele pensamento ah, vamos falar que é frescura, que são relatos que a gente ouve de outras pessoas, né? Assim, comumente falando ah, é frescura, não é nada disso. Ou então, levando para a religiosidade extrema, ah, você... Porque cristão não pode ter depressão, né? Eu já ouvi muito isso. É verdade. Ah, é coisa do diabo. Tem que ser perfeito, né? Isso é coisa do diabo. Então, assim, existem muitas questões e tabus que fazem com que a pessoa não peça ajuda. E o socorrista vai estar ali como um atalaia de pessoas, né? Sim, justamente. Ele é um especialista em pessoas, né? Então, ele acaba pelo comportamento, observando o comportamento da pessoa, identificando. e aí ele vai fazer algo muito importante, que é ele vai se colocar ali à disposição da pessoa sem julgamento. Ele vai trabalhar para comunicar com a pessoa com a comunicação não violenta. Ele vai conduzir o processo de mentoria ali para quebrar a resistência da pessoa. Porque se você chega a determinada pessoa, às vezes você observa que ela está numa situação de crise emocional e a pessoa não tem sabedoria, fala, ah, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, a pessoa pode entender aquilo como uma crítica ou entender que, enfim, que ela vai ser colocada se for num ambiente empresarial, numa lista de demissão. Então, ela não quer. Ela vai tentar sair daquele processo sozinha. O socorrista não. O socorrista, ele ameniza toda essa situação. Gerar confiança de segurança. Ele chega como um amigo. Sim. E as empresas, elas estão entendendo que é mais fácil você cuidar da saúde mental dos seus colaboradores para eles produzirem mais do que substituir. Porque o substituir o colaborador acaba tendo que treinar o outro colaborador. O outro colaborador que está chegando, às vezes, vai ter que ambientar o clima organizacional. Às vezes, ele vai ter que aprender como funciona o processo. É muito mais trabalhoso e oneroso. Sim. E aquele que já está ali, às vezes, ele está passando por um momento difícil na vida, uma fase na vida. então, o custo de cuidar daquela pessoa ali vai ser muito pequeno para a empresa. E depois, ela vai ter o ressarcimento desse investimento no colaborador com ele exercendo alta produtividade, alto rendimento dentro do ambiente empresarial. e, de repente, um colaborador ali que, até por expressar gratidão por essa ajuda, produza muito mais e vista a camisa ali com mais empolgação da empresa porque fala poxa, essa empresa pensou no meu bem-estar emocional. essa é a questão Simone, porque o que acontece? Nós somos seres humanos, seres imperfeitos, seres emocionais, em algum momento da vida, todo mundo vai passar por uma situação emocional, uma situação que precisa de ajuda de especialistas. Isso é normal, é comum, todo mundo vai passar por isso, né? Mas, quando alguém faz algo pela gente, o que acontece? Nós temos ali uma necessidade de retribuir. É a gratidão. É a gratidão, exatamente. Então, quando o colaborador se sente cuidado e se sente abraçado pela empresa, ele percebe que não é mais um número, né? Não é mais um número e ele não está ali sendo escravizado e ele não está ali, né? A empresa só exigindo dele, não dando nada em troca. Não, pelo contrário, ele se sente pertencente e acaba que as empresas vão criando mesmo esse sentimento de pertencimento, de raízes. Tem pessoas que às vezes entram em empresa e o sentimento de pertencimento é tão grande que ela quer passar toda a jornada laboral dela dentro daquela empresa. Ela quer aposentar naquela empresa. Por quê? Porque o sentimento de pertencimento é tão grande. Não é só o salário, não é só o financeiro que conta, né? É, enraiza mesmo a pessoa ali. É a causa da empresa que acaba sendo ajudado a causa dela também, né? Justamente. Então, aí aquela pessoa vai entregar mais do que ela iria entregar com um colaborador comum. Então, esse sistema de autocuidado tem sido muito praticado e tem sido muito importante. Por isso que a formação em socorrer sem saúde mental tem sido algo no Brasil que tem uma procura muito grande. Hoje, lá, nós estamos com a formação inclusive aberta para as pessoas no geral que quiserem fazer a formação poderem se inscrever e o certificado ele sai com reconhecimento do MEC que é muito interessante. É muito legal. E essas formações elas são presenciais? Qual o tempo de durabilidade? Se você quiser ficar à vontade aí para explanar um pouquinho mais essa é a oportunidade. Olha, em que região? Em Minas? É, em Minas Gerais. A formação ela tem de duas formas. Ela tem no online onde as pessoas vão na página na internet fazem a inscrição e participam da formação que é de 30 horas aula. Essa formação a gente ministra através do Zoom. A gente aplica a parte teórica e prática de maneira online e depois da pessoa formada ela sai então com o certificado de socorrista em saúde mental reconhecido pelo MEC. Vocês podem estar acessando o meu Instagram arroba dr.renatolisboa ou o Instagram da formação socorrista em saúde mental que você tem lá todas as informações para poder fazer a sua inscrição. Temos também o formato empresarial que é quando a gente vai às empresas formar os colaboradores da empresa. E aí esse formato a gente adequa o número de horas à necessidade da empresa para que a gente também possa estabelecer ali o certificado reconhecido pelo MEC no ambiente empresarial. Então às vezes a empresa ela tem lá um número de 100 colaboradores e ela quer formar 10 socorristas. então ela faz o contato e a gente vai no ambiente empresarial e fazemos essa formação. Tem outras empresas às vezes em outras regiões do país que preferem a formação online. Então reservam um determinado horário dos colaboradores todo mundo entra online e a gente faz a formação online. Tem várias opções várias opções não tem desculpa é o gosto do freguês então a gente faz o importante as pessoas adquirirem as habilidades e competências que eu tenho certeza que vão ajudá-las a servir o outro. Renato você é autor de vários livros inclusive de alguns bestsellers e eu gostaria que você deixasse aqui uma indicação de um livro para quem busca ajuda para quem tem sofrido com essa doença que tem atingido muitas pessoas inclusive jovens é o dito mal do século as doenças emocionais estão crescendo cada dia mais então eu gostaria que você indicasse um livro seu para quem está aí nos assistindo. Olha gente o livro emocional infelizmente eu não trouxe tantos livros para Lisboa porque ficaram nas cidades pelas quais eu passei nos eventos em que nós participamos mas o livro emocional você encontra na Amazon você encontra no meu site na Americana Submarino procura na internet eu entre parênteses é entre parênteses o emocional eu emocional que a gente lê de duas formas emocional ou o eu mesmo emocional é um livro que a gente trata do comportamento emocional de como nós temos que aprender a gerenciar as nossas emoções e quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções a resposta que a gente dá é mais assertiva a resposta emocional ela é mais racional porque nós vivemos dois sistemas de pensar o sistema um e o sistema dois que numa outra oportunidade a gente pode falar mais sobre sistemas de pensar que é uma pesquisa comprovada do Daniel Kahneman psicólogo americano e o sistema um ele é emocional ele é aquele sistema rápido que você já dá resposta de cara então o nosso corpo adora esse sistema porque ele consome pouca caloria então ele tenta fazer com que todas as nossas decisões sejam pelo sistema um mas muito do automático mas muitas das vezes nós não conseguimos os melhores resultados nas decisões mais importantes pelo sistema um e aí é que o problema acontece então aprender a gerenciar esse sistema e esse processo de tomada de decisão vai nos dar mais assertividade aumentar a probabilidade de acerto e a gente controlar as decisões mais importantes e jogar para o sistema dois então nesse livro vocês vão encontrar muitas informações dicas para que você possa executar isso na sua casa no seu trabalho onde você estiver e se tornar uma pessoa emocionalmente mais gerenciável olha esse livro aí é a sua maleta de primeiro soporte do seu emocional falando em socorrista está aí uma boa indicação e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores a respeito de saúde emocional ou fazer as suas considerações finais aí o que tiver no seu coração Renato fique à vontade a palavra é sua obrigado Simone gente saúde mental é prioridade e não é vergonha você falar com o outro que você está passando por uma situação de risco em relação a sua saúde mental não é vergonha você falar que às vezes você está passando por um período difícil você pedir ajuda não é vergonha nenhuma nós somos seres humanos somos seres imperfeitos somos seres que não aprendemos desde pequeno a lidar com as nossas emoções e a gente aprender a lidar com as emoções é uma habilidade a ser adquirida a gente aprender a fazer um melhor processo de tomada de decisão é uma habilidade a ser adquirida então nesse processo evolutivo que a gente está passando pela vida é importante a gente aprender a nos conhecer de verdade passar pelo processo do autoconhecimento a gente poder encontrar o nosso propósito para que a gente possa realmente guiar a nossa vida em rumo ao nosso propósito e não sair dando tiro para todo lado então você que está nos assistindo saúde mental é prioridade é importante você cuidar da sua Renato mais uma vez muito obrigada foi ótimo recebê-los aqui falando de um assunto que é imprescindível para todos nós em qualquer idade não é mesmo vou deixar aqui o arroba do Instagram do Renato para você que quer saber mais a respeito das palestras entre em contato que ele está ali à disposição para sanar todas as suas dúvidas muito obrigado pela audiência Renato sucesso Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo um grande beijo tchau 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 gente obrigado obrigado Simone o prazer foi meu de verdade tchau tchau